Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 1, 2, 1 de Dragon Ball Z O cara virou um Super Saiyajin, cara não, moleque, eu falei que eu vou chamar ele de moleque Ele virou um Super Saiyajin e ele simplesmente picotou o Freeza Picotou não, cortou no meio, o Freeza Simplesmente, ele drou literalmente 5 minutos Os famosos 5 minutos do Freeza voltaram contra ele, só que na versão rápida e na versão que acho que deveria ter acontecido, de 5 minutos Ele durou 5 minutos na Terra Isso claro, se ele estiver vivo, né, porque mano, o cara foi cortado no meio, na horizontal e sobreviveu Eu acho que se ele é cortado na vertical, eu acho que ele morreu, né, não tem como juntar e costurar as partes Mas vai lá, sabe, enfim, eu já tô dando ele como morto Não tem, creio eu que não tem como ele sobreviver, é isso Então eu quero muito ver qual que vai ser a reação do pai dele com tudo isso E eu quero muito ver como é que vai ser a reação do pessoal quando encontrarem esse cara, esse moleque Então, eu quero muito ver as informações que esse episódio pode passar Porque, dependendo de algumas coisas, é perfeito o que tá acontecendo até agora, tá? Mas isso aí eu explico, se caso tiver bastante informação aqui no episódio, eu explico no final do vídeo, beleza? Vamos aqui assistir o episódio, mas antes não se esqueça de curtir o comentário e se inscrever aqui no canal de React Todas as minhas redes sociais, assim como todos os canais, estão no link na descrição Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o React! Cara, desculpa, mas acho que eu não tenho como você sobreviver a isso, véi Ó pro reto Ah, e eles viram lá Tá, corrigindo então o começo do episódio Ele picotou também Ele picotou realmente Frieza E ainda incinerou o corpo Mano, esse moleque é muito insano, véi Se eu estou vendo coisas, o cara que foi exterminado era Frieza Ele fez o poderoso Frieza em pedaços e poucos segundos Ah, vocês tem olhos de águia Conseguem ver o que acontece em uma distância dessas? Não resta dúvida que nosso amigo Goku voltou bastante forte Ele minou o Frieza em só alguns segundos Ela está achando que é o Goku Ah, a Terra foi safa de novo O cara que está lutando não é o Goku Ah Com certeza é um super saiyajin, mas É, mano, tem que ir Tem que ir lá, porque Ai meu Deus do céu Levou ela Eu achei que ele ia ficar na Terra junto com ela Mano, qual é desse moleque, velho? Eu já estou pensando como é que vai ser lá na frente Tipo, o que eles vão tramar para esse moleque? Ele vai virar do mal? Ele é do mal, mas Enfim Você não luta mal, filho Os super saiyajins são mais fortes do que eu imaginava Você me surpreendeu Seus poderes foram capazes de derrotar o meu filho Frieza Não quero substituir a ser dos meus filhos O que eu disse? Você tem as qualidades necessárias É poderoso Se aceitar Vai ter à sua disposição Planetas melhores do que a estratégia e significante Aproveita a oportunidade Não estou interessado Pois eu acho que é uma oferta tentadora É uma pena não aceitar A propósito Essa é a sua espada É uma arma extraordinária Eu nunca vi uma igual Também achei, mano Cortou o corpo do meu filho Frieza Em questão de segundos Será que eu posso vê-la por um instante? Claro, Val Está com medo de mostrar a sua espada Ih, lá ele Que papinho, hein? Mano, a confiança desse moleque Está me assustando Tá ligado? Dá pra ver que tem um fio excelente A explicação é muito simples Foi por que tem essa espada poderosa Que conseguiu derrotar um Frieza Ele vai quebrar a espada Será que você não acha isso? O que está querendo me dizer? Uma coisa é muito simples O que estou dizendo é que se não estiver com essa espada Você não vai me derrotar Mano, esse moleque é insano, velho Cara, esse moleque é insano, velho Ele já subiu pro topo já Do meu ranking, por enquanto Mano, esse moleque é insano, velho Se ele for do bem Ele já é meu personagem favorito Se ele for do mal Ele não é do... Ele tem uma cara de mal Mas ele meio que está fazendo bem Tá ligado? É teu irmão, Vegeta Olha aí, fala com ele Caramba, o pai do Frieza implorando Por misericórdia Oh, coitado Mano Mano Eu falei pra esse moleque Que insano, velho Esse moleque é insano Só, por favor Não fique no mal agora Quem será esse guerreiro Que acabou com o Frieza Num segundo Não foi só o Frieza Ele também derrotou facilmente o outro E tinha um Kiko Muito poderoso Cara, sei lá esse moleque, velho Sei lá A partir de agora Vou esperar a chegada de Goku Não gostariam de me acompanhar? Como? Como que? Como assim você vai esperar? É por aqui Dentro de poucas horas Goku vai chegar O quê? Mas quem será esse sujeito? Também me perguntou Estão me perguntando a mesma coisa, Piccolo Será um Super Saiyajin? Impossível e absurdo Você acabou de ver ele O que eu tô achando da hora É a roupa dele, tá ligado? Por isso que eu queria aquela teoria Do pai da Bulma ter ajudado ele Porque ele tá vestido Como se fosse um humano mesmo Se ele fosse um Saiyajin convencional Eu estaria usando as roupas Que o Vegeta usava ali, né? Que é tipo aquele macacão e tal Macacão não Colete O que o Gohan tá vestindo É isso que eu quero dizer Amigos, tá Amigos Então ele considera a gente amigo Menos mal Eu vou com ele Pode estar dizendo a verdade Espera um pouco, Gohan Nós não sabemos qual é a identidade desse guerreiro Eu também vou Hã? Ele derrotou o Frieza e os outros E parece que ele é esse Goku Eu não acho que ele seja um dos maus Quero saber quem ele é Vocês acham que esse cara vai esperar o Goku? Onde terá conhecido o Goku? É muito estranho Vamos Informação do pai da Bulma? Vamos confessar sua verdadeira identidade Tá, essa olhadinha pra trás Talvez ele esteja levando eles pra uma armadilha Uma isca, sei lá Muitas dúvidas, muitas perguntas Eu não sei quem é esse cara O relógio parece igual rastreador Olha Cápsula Mano, ele é envolvido com alguma coisa do pai da Bulma Parece uma juradeira E tem cerveja ali, eu vi Mano, eu não sei esse garoto, velho Não é cerveja não, né? Que delícia Hum, é verdade Acho que eu também quero uma Deliciosa É A gente não se conhece de algum lugar Não, eu acho que não Gostaria de saber como é que conhece o meu pai Na verdade, eu nunca vi o seu pai Mas já ouvi muitas histórias sobre ele É o pai da Bulma Ela já deve ter visto ele na... Lá na... Mano, a Bulma já viu ele Também não posso dizer Na... No negócio do pai dela Você se transformou em um Super Saiyajin, não foi? Ah, é sim, isso mesmo Não sejam bobos Só o Kakaroto que todos vocês chamam de Goku e eu pertencemos a essa raça Também esse menino que está aí que tem sangue de terráqueo Só existimos nós três Por isso é impossível que você seja o Guerreiro Saiyajin Sangue de terráqueo? Mas todos nós vimos como ele se transformou em um Super Saiyajin para derrotar o Frieza Normalmente nós, os Guerreiros Saiyajins, temos cabelos pretos Ele pode ter atingido Ele só roubou, quer ver? E toda a minha teoria está lascada Meu nome, minha, sua idade Meu nome eu não posso dizer Mas minha idade sim, tenho 17 Ah, 17 anos Não quer dizer o seu nome, mas que estranho É mesmo, não tem por que não dizer É um cara realmente estranho Ah, é melhor deixar as perguntas de lado Ele vai ficar nervoso Não esqueçam que esse jovem salvou a terra e a gente também Ah, é O quê? Uhum Oh, meu Deus do céu, Bulma Você já está dando em cima dele Meu Deus do céu, Bulma Ai, meu Deus do céu Ela serve para aumentar seus conhecimentos científicos enquanto você dorme tranquilamente Ai, meu Deus do céu Um Super Dicionário eu te digo para você resolver todas as dúvidas que tiver Oh Muito bem, assim eu vou poder fazer o Gohan estudar tanto de dia quanto de noite Gohan, volta para casa logo! Meu Deus do céu, essa mulher é louca, velho Eles realmente estão esperando, literalmente estão esperando Tá, talvez ele seja incomodado com o Vegeta Ou o Vegeta está incomodado Ou ele está incomodado que o Vegeta está incomodado com ele Ele parece envergonhado, vocês viram? Eu queria fazer uma pergunta Só que ele não tem jeito com mulheres Nossa, do nada assim Birralho Birralho Foi o que eu falei! Mano, o traço dele é muito idêntico ao Vegeta Quando eles estão com a cara de mal assim Perdeu o cu na minha cara Mano, eu não sei de mais nada, velho Para mim todas as minhas teorias já Eu já fiz assim, ó Bom, falaram três horas, né Então Sei lá, assisti um jogo de futebol aí, sei lá Um filme Assisti Senhor dos Anéis Assisti Senhor dos Anéis Faz uma embaixadinha aí, curirinho Desculpa Já se passaram três horas O Goku deverá chegar a qualquer momento O quê? Verdade? Como sabe? Ei, Rafael Estou sentindo, estou sentindo o seu quê? Bem-vindo alguém É, tem alguma coisa se aproximando Isso significa que tudo o que ele disse é verdade Como é que ele pode adivinhar? Sim, sim, é o meu pai Estou sentindo o quê do meu pai? É! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Coitada da Muma O que ele disse? Ôh, eu vou me dizer O que ele disse é maravilhoso É verdade É verdade Eu vou me dizer Eu vou me dizer Eu vou me dizer É verdade Eu vou me dizer O que ele disse Poxa, que roupa é essa? O que o jovem disse se cumpriu, Goku voltou. Mas isso fez com que a entrevidade do jovem ficasse ainda mais sucessiva. É, então! Todas as minhas teorias estão... não sei, eu já me confundi, eu não sei de mais nada, mano, sei lá esse garoto aí, velho. Mas, bom, Goku chegou na Terra... Vou falar pra vocês a real, tá? Isso aí tem muito cara de, tipo, fim de anime até fim de filme e tal. Mas, mano, a gente acabou de começar a saga de androides, então... Eu não consigo pensar como que eles vão fazer pro resto da saga. Não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, ó, não tem mais inimigo, só se realmente eles inventarem de colocar um inimigo assim do nada, Enquanto eles estão, sei lá, cozinhando, fazendo um monte de coisa, do nada brota um inimigo aqui. Meu gato tá me encarando aí, marcado de mal. Enfim. Tipo, ah, sei lá, o Goku voltou pra casa, o Gohan tá estudando, a Titi tá cozinhando, e aí do nada, sei lá, bate o Baldur na porta e fala assim, Então vamos, vamos, vamos brigar. Referências a God of War, tá? Enfim. Mano, só se for isso, só se, tipo, alguém bater na porta desse e falar assim, não quero brigar com você. Porque, cara, não tem mais história, não tem mais roteiro, não tem mais nada, é só realmente quem é esse moleque. Mas, aparentemente, ele não é do mal. Ele parece ser super do bem, super de boa, chegou até a ficar envergonhado com a Bulma ali, então ele talvez não leva muito jeito com mulheres. Então, assim, ele é o típico adolescente de boa, tipo, só que super sadinho. Assim, a única questão de tudo isso é quem é esse moleque. Mas, vilão não tem mais, história não tem mais. Então, assim, é realmente ver como que eles vão reconstruir a história com base no que eles têm aí, pra ver como é que vai dar o andar da carruagem. Eu acho que as minhas teorias meio que foram pro ar, assim. Sinceramente, porque, assim, já não, tem coisas ali que não batem mais. Eu falei, ah, mano, então esquece, não tem como. É, então, assim, é muita... Tá muito vago a história aqui agora. Ficou vago. Como eu falei, não tem mais vilão, não tem mais história, não tem mais nada, é só realmente quem é esse moleque. Vamos esperar pra ver se o próximo episódio, pelo menos, fala quem é esse moleque. Enfim. Uh, tá com calor, hein? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.